A gente tá indo num lugar onde eu vivi muita coisa, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, que foi na escola, né? Na escola, uma das que eu estudei... Meus amores, hoje eu quero agradecer ao Dédulos Bar pela ajuda, pela parceria, que me ajudou a estar aqui hoje, ó, na minha terrinha, em Além Paraíba. E eu já dei essa dica várias vezes, Dédulos Bar. Hoje em dia, você ficar andando na rua aí, ficar atrás de vício, amiga, já passou essa época, já passou. Temos lugares específicos pra isso, onde você já vai achar o que você tá procurando. E com toda a segurança do mundo. Então, você tem, hoje em dia, o melhor bar gay do Brasil, Dédulos Bar. Existe aqui em São Paulo e existe em Belo Horizonte, então não perca seu tempo, não. Então, aí, BH, o Dédulos tá aí, ó, arrebentando, bombando, esperando você. Vem, amiga, vem petiscar, vem. Cheio de petisco, cada bebezinho, amiga, cada bofinho. Então, se você estiver passando por Belo Horizonte, Dédulos Bar. Só colocar no Google. Diversão 24x24. Segurança, garantia que você vai sair dali satisfeito, minha amiga. Aqui, a gente tá indo pra... pro centro da cidade. Aqui, onde tem as festas, onde tem os eventos. É tudo feito aqui, a rodoviária também é aqui. Façada. Será que... Olá. Motorista já me conheceu? Será que já empurrou minha janta? Me conta. Já troquei de modelita, tomei um banho, suei com uma vadia naquele outro. Suei muito, amiga. Aqui tem bastante bar, viu? E, na... Geralmente, no final de semana, fica bomba, lota. Hoje eu não vou sair, não. Hoje eu tenho uma balada aqui. Se eu não me engano, tem duas. Eposética e apoplética. Mas eu não sei se eu vou, não. Ai, deixa eu filmar aqui perto do Rio Paraíba. Perto do Rio Paraíba. Mano, eu tô me sentindo na Bahia. Muito doom. Ai, que delícia. Olha, querida. Tem vários corpos aí dentro, hein? Já morreu muita gente afogada, achando que conseguia nadar, que conseguia fazer a babadeira. Rio Paraíba, meu amor. Tô me hidratando com refrigerante. Ai, meus ovários. Olha o tiozinho pescando, ó. Será que vai pegar piranha? Piranha tá fora d'água, tô aqui em cima. Ele não vai me pescar. É babado. Quando eu falo que já morreu muita gente... Olha a rodoviária, gente. Olha o biguititinho aqui, a rodoviária. Rodoviária de Alembaraíba. É a minha cidade. Será que tem jacaré aqui? É, amiga. Muita gente morreu. Muita gente pesca aqui, viu? Muita gente pesca aqui. Não sei se pesca alguma coisa aqui. Será que tem peixe aí? Acho que é mais fácil achar um jacaré. Ih, o Fórum da Cidade veio pra cá. Aqui que é a festa da cidade, gente. Aqui que tudo acontece. Os eventos. Tudo o evento, esses bagulhos. Tudo aqui, gente. Tudo aqui na festa da cidade. Só que mudou bastante. Aqui que eles montavam os brinquedos. Os parques de diversões. Só que agora tem esse monte de coisa aqui. Eu não sei. Esse aqui foi o último bar que eu vim aqui. Que eu bebi todas, querida. Essa vida é carregada. Essa é a escola que eu falo pra vocês, ó. Gente, vocês têm que entender que a época que eu estudei nessa escola era tudo completamente diferente de hoje. Tá? Não tínhamos acesso à informação. Nossa. Foi uma fase bem difícil ir nessa escola. onde não era entendida. Onde era entendida, respeitada. Onde o meu corpo foi muito usado, abusado, descaradamente. Quando eu era ainda uma moleca. Uma criancinha. Uma menininha. Aqui também é uma outra escola, se eu não me engano. Mas eu acho que é pra quem tem aqué. Aqué, querida. Essa escola é babarada. Minha mãe trabalhava naquela fábrica de tecido. Então ela não tinha como vir me pegar na porta da escola. Aí eu tinha que andar a pé. Eu ia por ali, numa rua de chão. Vamos lá ver se a rua de chão ainda existe. Encontrei com a professora aqui há muitos anos atrás. E ela falou pra mim e me pediu desculpa que ela não sabia qual seria a postura dela. Não sabia o que fazer. Não sabia qual seria a postura dela com relação ao episódio. Que eu fui violentada dentro do banheiro. E me pegaram nessa cena. Mas eles estavam me pegando a força, né? O menino me bateu e me pegou a força. Chamaram a minha mãe. Eu apanhei muito dentro da escola na frente de todo mundo como se eu fosse a culpada. Mas eu tinha apanhado. Ele tinha me puxado pra dentro do banheiro. Eu não tive direito de falar. Não tive direito de me defender. E nem sabia. Não tinha nem maturidade pra isso. Então foi um período muito difícil. Você imagina a escola inteira. E eu ali, ó. Lembra o que aconteceu hoje, ó. Apanhando aqui, naquela saídinha ali. Todo mundo parou pra ver. E com o rapaz não aconteceu nada. Nada. Com ele não aconteceu nada. Eu lembro que ele já ia fazer uns 18 anos. E eu ainda era bem pequena. Ele já era muito mais velho que eu. Foi uma época muito difícil. Mas, gente, eu até entendo a ignorância. Épocas atrás. Tanto que a professora me pediu desculpa que eu não sabia o que fazer naquela época. Se ela teve a postura certa. Eu falei, imagina. Você fez o que tinha que ser feito. Errada foi a minha mãe. O que tinha interpretado errado, né? Mas, naquela época, você fez o que tinha que ser feito. Não é que eu tinha muita coisa pra fazer. Esse aqui é o clube da cidade. Ó. Além do Araíba. Enes Club. Esse é o clube da cidade. Aqui é um clube bem badalado e requisitado, ó. Geralmente, só a nata que frequentava. Agora, eu não sei como é que tá. Na época que eu falo disso daqui. Isso aqui tudo era estrada de chão, gente. Tudo estrada de chão aqui. Eu tinha que passar aqui. Eita, o que que é isso? Tinha que passar aqui. E... Atravessar tudo aqui. É aqui que os... Pais dos meus amiguinhos de escola me pegavam pra me dar carona. Mas, antes de me deixar em casa... Eles queriam brincar comigo. Ai, gente. É babado, gente. Ali tem um hospital. Que eu acredito que foi o hospital que eu nasci. Que o meu falecido avô faleceu. Vamos ver se é aqui. Ó, aqui. Ó, tá vendo? Onde passavam os trilhos. Eu acho que não passa mais. Porque eles estão todos assim, ó. Embora eu fiquei sabendo que choveu bastante aqui, viu? Eu acho que é por aqui mesmo que passa. Aqui também, ó. Não, é que passa sim. Eu acho que passa. Não, não passa não. Será, gente? É, eu acho que era aqui mesmo que subia. Gente, eu tô tentando lembrar. Misericórdia. Gente, será que pode andar aqui agora? Porque eu tô vendo o carro passar. Ai, meu Deus. Não tem lugar pra andar aqui. Eu acho que eu não podia andar aqui, não. Será? Antiga. Não entendi por que pararam. Ah, entendi. Pra passar o carro. Gente, além de Paraíba, existem várias fazendas. Quatro, cinco fazendas em época de escravidão. Aqui já foi gravada uma novela chamada Irmãos Coragem, da Globo. Eles gravavam do outro lado, né? Onde tinha uma favela. Muita macumba. Axé. Axé. Gosto. Macumba não se fala, né? Intolerância religiosa. Não, como é que é? Não pode falar mais macumba. Fala é... Ai, tem um nome lá que eu esqueci. Olha que lindo. Ai, meu Deus. É aqui mesmo. Aqui tem o outro escadão. Ai, meu pai. Nossa, gente. Deixa eu subir. Ai. Deixa eu subir meia dúzia de escada. Olha o hospital. Ai, fica... Aqui que a boneca nasceu, querida. Aqui nasceu uma diva, meu amor. Ai. Bicha, se eu não aguentei. Subir essa escada... Ai, os machucados. Ai. Ai. Eu faço, linda. Não. Não, não, não. Ali é a escada... Que sobe pro hospital. Ai, aqui tem uma outra escada, bicha. Manda essa escada aqui, não tem fim. Eu ia subir, mas não vou subir, não. Se eu chegar lá em cima, eu chego morta. Olha. Tá louca. Quando eu chegar lá em cima, vai ter um corpo jogado no chão. Nossa, tá maluca? Tá maluca? Gente, o hospital de Alen Paraíba. Tô toda nenada. Ai, ó. Aqui dá pra ver o outro lado lá, tá vendo? Ai. Ai, Alen Paraíba. Ó, ó. Aqui, se você quiser subir ou descer de escada. Mas ali também tem um morro que você pode subir e vai direto pro hospital. É babado. É babado. É babado. Esse hospital. Ai, uma loja de cachorro dos pet. Eu já penso logo nas minhas periquita. Lá dentro de casa. Lá dentro de casa. Ai, meu Deus. É um buraco em uns lugares. Ai, que puta que pariu. Então, a casa que nós morávamos aqui foi uma casa muito... Chovia. Chovia. Cai água dentro d'água. Chovia. A gente acordava com os pés na água já. Oi, ano. Mas como a gente não tinha nada... Não é que fazia muita diferença, não. Era só as camas que apodrecia. Não tinha nada mesmo. Vamos ver se aquele beco ali mudou. Mas ali eu conheci muita gente legal. Eteco, Marinha, Ralas Casas, ó. Eu lembro que isso aqui tudo alagava, gente. Não sei como é que é hoje. Aqui tinha uma padaria muito boa. Fechou, pelo visto. Agora acho que só a padaria lusitona. Nossa, a padaria lusitona existe ainda? Isso aqui era uma escola, se eu não me engano. Ai, tem uma jogada ali no chão. Não vou passar por ali, não. Ó, tô chegando perto de onde eu morava. Tinha uma das casas que eu morava. Aqui atrás, ó, passa o rio Paraíba também, ó. Ele corta a cidade. Na realidade, a impressão que eu tenho... A impressão não. Isso aqui é uma ilha. Ó. Atrás daquela casa ali tem um rio. Eu vou entrar aqui na frente. E aqui na frente tem um lugar onde eu morava. Essa casa eu acho que é dos mesmos donos. É um casarão, ó. Dos mesmos proprietários. Vamos ver se eu... Lembro onde é. É aqui? Não, é na próxima. É na outra. É na segunda. É aqui, ó. Deixa eu ver. Será que tem alguém vivo da minha época aqui ainda? Vamos ver. É aqui. Já achei gente da minha época. A tiazinha lá do fundo. Tem ninguém da sua época? Tem, já vi lá no fundo. Na época... Ah, eu sei quem é você. É, na época que eu morei aqui eu não era a Luísa. Eu lembro. Aqui quem morava aqui era a Teteco. Marinha. Marinha. A Enina não mora. A Enina já não tem... Ainda tá viva? Não. Naquela época ela já era a Idade e a Idade. Aí, Lê. Quem é? Quem é? Aí. Ela não lembra mais de mim, não. Você falou o nome de aqui da mente? Eu não. Lembra não. Aqui morava uma pessoa que eu gostava muito, cuidava muito da mãe dela. Não lembra de mim, gente? Eu não. Era muito diferente de hoje. Filha da Maria. Filha da Maria. Nossa, como é que... Ele lembrou. Você tá bem? Agora eu tô uma senhora já com a Idade, né? Já tô uma senhora. Casei homem? Casei. Não. Já casei? Descasei? É mesmo? Quero saber de homem, mas não. Mas tem uma mulher. Mas eu sou uma mulher. Eu tô fazendo vídeo. Você sabe que eu sou youtuber agora, né? Eu trabalho com vídeos. Ah, é? É. Aí eu tô fazendo um vlog mostrando onde eu morei, os lugares que eu vivi. Ah, tá. Aí eu tava lembrando que uma das vezes que a gente morava... Porque aqui ainda larga? Larga, meu filho. Eu lembro que uma vez que a gente morava aqui, a gente acordava com a água já no... É, larga muito. E Marinha, tá bem? Você sabe da notícia? Tá lá no estado do Rio. Ah, tá morando no estado do Rio, na casa dela lá? Teteco, a senhora sabe sobre o seu bem? Tá, tá. Minha mãe morreu. Sua mãe faleceu? Meu pai. Sinto muito. Escuta, eu fiquei triste também que você perdeu sua mãe, né? Sim, teve um fulminante. Eu quero igual a ela, não quero sentir nada. Só deitar e dormir. É. Bem mais fácil do que ficar sentindo dor, né? E aí você tá em São Paulo, hein? Tô em Guarulhos, São Paulo, né, capital Guarulhos. Não consigo dizer, não. E a gente, ainda bem. Tá casada, tá bem. Ai, que ótimo. Tá com quatro filhos, duas meninas, três meninas e um menino. Ai, que chique. Toda a vida tá. Quantos anos? Eu tô com 45. Ah, tá com 35. 35. 35 anos. É assim. Ali ainda dá pra ver o córrego ali atrás? Dá. Ai, eu quero ir lá ver. Vai lá, vai lá. Posso entrar lá? Pode, pode que eu já vou lá. Vai lá. Ah, você morou em Guarulhos, né? É, mas... Foi nessa casa que eu morei, né? Foi nessa casa aqui que eu morei, ó. Foi nessa aqui. Olha aqui. Quando você era magrinho, hoje... Hoje eu tô imensa de gorda, né? Hoje eu tô uma vaca de gorda. Você lembra pra te chamar aqui de pingo? É, o meu apelido ainda é pingo, né? É, não. Meu nome é Luísa, mas ainda apelido de família, eu não ligo quando me chamam de pingo, não. Aqui tinha pé de jambo. Ó, pé de jambo, olha. Pé de jambo, pé de manga. Eu lembro que eu moro... Aqui é o quintal onde eu morava, ó. Eu pulava ali pra pegar. Isso aqui, se eu não me engano, é das últimas enchentes, né? Olha como é que a água sobe, ó. Das últimas enchentes aqui. Imagina, eu quero mostrar o rio. Tá nada bagunçado, não. Tava falando das enchentes que tinha aqui. Como a gente sofreu. Tem cachorro aí? Ô, meu Deus do céu. Segura, pelo amor de Deus. Olha, mas eu já tomei banho muito, viu? Bicho pô, cagar. Eu já tomei muito banho nesse córrego aqui também, viu? Isso aqui quando enche, eu já lago tudo, gente. Já tomei muito banho aqui também. Em épocas de calo. Ai, quase que ela me montou. Segura, pelo amor de Deus, hein? Se não, tadinha da bicha. O silicone vai grudar no dente dela. Segura. Ai, meu Deus do céu. Ai, pelo amor de Deus. Feliz reviola, viu? Isso também. Ai, agora eu vou andar. Já grafi a limpar a limpa inteira já andando. Pelo menos uns 5 quilos eu devo ter perdido hoje. Ui, confirmou. Ali, ó. 3.002. O quê? 3.002. É tragédia que tem. Olha, aqui? Olha, gente. Olha onde a água chegou. Meu Deus do céu. Só Deus. Qual é o teu nome agora, hein? Luísa. 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 Luísa Marilá. Que a senhora vai aparecer no YouTube, hein? Não, não, você tá doido. Aqui. Dá um beijão na lista. Pode deixar. Tá, com prazer. Prazer revê-la, senhora. Parece que vem todo mundo bem aí. Tá bom, meu querido. Minha querida. Obrigada. Casei, descasei. Não quero mais saber de homem pra casar, não. Ah, só faltou ver. A Eni já não está mais viva. A Eni tinha um gatinho que fazia xixi e cocô na privada. A mãe dela, ela já era de idade, eu ajudava a mãe dela a tomar banho, é, dar banho na mãe dela. A mãe dela era safadinha, apesar da idade, eu ia lavar e falava assim, a senhora passa a mão no periquito. Aí ela não conseguia, se fazia de doida, aí eu pegava o sabonete pela metade e fazia assim, depois jogava água, aí ela se abria todinha. Aí eu falei, não, chocotou. A venha era assanhada, viu? Aqui, morava um gerente de uma padaria, que eu não lembro qual, nessa casa. Eles jogaram um veneno aqui uma vez, a minha irmã quase morreu. Porque ela sentou, a gente brincava aqui, ela botou a mão na boca, ela se intoxicou com veneno de harta, de barata, sei lá que diabo que foi. Quase que a minha irmã morreu. Ai, gente, que saudade. Recordar é viver, né? Muita coisa que eu não me lembro, tá? Muita coisa que eu não me lembro, desculpa, eu estou velha, cansada. Tem gente que me cumprimenta assim como se fossem meus amigos de infância, como umas pessoas são, mas eu não lembro quem é. Não tenho a mínima ideia. Não lembro. Eu me arrependi de não ter trazido a minha choqueira, porque vai nem bem. Ah, o Edipo Cheque, né? Meu Edipo Cheque. Aqui, se eu não me engano, sobe lá pra cima, pra Capelô, meu Deus do céu. Tudo nesse lugar é bobo. Muita coisa. Vou perder a barriga que eu tanto queria perder. A mulher tá horrorada olhando pra mim. É, mulher, é, mulher. A bonequinha de dois metros. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. Ai, eu morei também nessa rua aqui, ó. Mas eu não vou lá, não. Amanhã eu vou rodar de moto. Amanhã eu vou fazer todas as vias principais de moto, pra ver se a gente consegue colocar tudo num vídeo só. A coisa que o tiozinho, ele falou quando ele me viu, que eu era tão magrinha, aí eu chego com esse barrigão de bosta. Ah, só barriga, né? Ah, eu acho que a minha filha é solitária, ainda não morreu, tá aqui dentro. É impossível. Isso aqui é uma igreja. Eu lembro dessa igreja, a lembrança que eu tenho dela. Minha prima Camille, sendo bate-coroinha, fazendo Cosme Damião. Cosme Damião, não, como é que é o nome do negócio lá? Ah, eu esqueci. Bosta de São Geraldo. Ó, aqui tem uma capelinha. Você pode vir aqui, acender a sua velhinha. Ó, que linda que é, gente. Linda. Meu Deus. Aqui é um bairro bem paciço, não viu? Aqui é um bairro bem legal. Estudei nessa escola aqui, ó. Ó, aqui em cima tem uma escola aqui, ó. Olha que linda. Linda. Aqui morava a família Manes, não sei se mora ainda. Estudei aqui, gente. Ó. Não sei mais se é. Aqui era a casa da minha madrinha. A lembrança que eu tenho dessa escola, porque eu era muito novinha aqui. A lembrança que eu tenho dessa escola, era de que era uma criança muito agitada. É. Pra frente dos meus tempos. Imagina. Não tinha travesti, não sabia o que era gay. Não tinha essas informações. Já passava o que passava, né? E por não ser uma criança tão fácil, mas por sempre uma criança, eu apanhava muito das professoras na escola. Antigamente, olha, antigamente as professoras batiam. Não sei se você é dessas épocas, que já tomou umas palmadas, que já apanhou na mão. Não sei se você é dessas épocas, mas eu apanhei. Cheguei a pegar essa época. E você a favor da professora dar umas porradas no seu filho? E uma vez eu cheguei em casa, falei pra minha mãe. Mãe, o menino me bateu na escola. Toda quebrada. Ele me perseguia. Esperava eu sair pra me bater. Porque já era feminada, já era pintosa, já era estridente. Além para a Iba, ele já não me comportava. Aí eu cheguei em casa. Falei pra ela que o menino me cercava e me batia. E que não era a primeira vez que isso tinha acontecido. E ela me deu uma coça tão grande de fio. Eu apanhei de fio e de telefone. Ela me botou debaixo do chuveiro, pelada. Mas bateu, bateu, bateu. E falou pra mim assim. Você nunca mais chega em casa falando pra mim que você apanhou de alguém. E não revidou. Se te baterem, você bate. Olá, tudo bem? Mas eu apanhei tanto naquele dia. que aquilo entrou na minha cabeça de uma tal maneira que eu cheguei na escola. Esse mesmo menino na sala de aula começou a que foi. Eu comentei bullying comigo, né? Eu não aguentava com ele que ele era maior. Quando ele estava de costas, eu peguei uma cadeira. Sentei nas costas dele, na cabeça dele. Porque ele desmaiou. Ele desmaiou. A professora veio em cima de mim. E ela sabia que ele não fazia isso só comigo. Com outros alunos também. E foi triste. Porque ela veio me bater. Eu bati nela também. Eu fui expulsa. Cheguei em casa. Minha mãe estava me esperando com um pedaço de pau. Foi a primeira vez que eu falei. E aí, Ana Paula? Foi a primeira vez que eu falei pra minha mãe. Você nunca mais levanta a mão pra mim. E nunca mais deixou ela judiar de mim. Dali, ela nunca mais me bateu. Ai, gente. Eu reconheci uma amiga da minha mãe que me reconheceu. Meu Deus, esse lugar é só morro. Olha isso. Gente do céu. Não, não dá. É morro, é escada. Olha meu cabelo como é que tá. Olha. Eu acho que eu sei, sim. Aqui. Onde é? É estranho aqui. Nossa, tá muito diferente. Gente, eu não lembro. Ah, eu acho que já sei. Ah, lembrei. Lembrei onde eu tô. Olá. Aqui era uma granja. E agora, pelo visto, não é mais. Aqui era a casa de umas amigas da minha mãe. Aqui nós estamos no Morro São Geraldo. Olá. Aqui morava o Dalminho. Olá. Aqui morava o Dalminho. Morei nessa casa aqui. Não era assim. Casa do Caíba, falecido Caíba. Maria, Ramon, que era amigo da mamãe, morava aqui. Essa casa era... Essa casa era... Nós moramos aqui. Era do Caíba. Pai do Ramon. Ah. Nossa, tá muito diferente. Aqui... Aqui morava uma pessoa que eu gostava muito. Eu lembro que eu gostava muito dela. Ela... Quando eu peguei cachumba, ela que me rezou. Brinquei muito nesse quintal. Olha, graviola. Pé de graviola. Brinquei muito nesse quintal em época de infância, hein? Muito. Gente, mudou muito isso aqui. Eu não sei onde a Maria do Caíba mora, mas... Olha a vista. Olha a vista. Essa é a vista da minha casa ao pé de jambo. Que eu sempre falo pra vocês. Aqui o que mais tinha é pé de jambo. Pelo menos você tem ainda, né? Ó. Aqui, antigamente, a Maria tava me explicando. Maria é a mãe do Bruno, do Ramon. Nem mostrei porque eu não sei se ela queria. Morei muitos anos na casa dela. Aqui antigamente era uma trilha. Agora tem uma rua que diz que passa ônibus. E se a gente subir lá em cima... Lá em cima agora tem lotes. Tem... Um monte de coisa. Mas será que eu vou aguentar subir lá em cima? Ai, gente do céu. Mas a vista lá de cima é memorável. Mas tá tudo com casa, né? Então... Deixa eu ver se compensa. Porque... Não, não compensa não. Me desculpa. Não vou subir. Tá muito morro, mulher. Tá boa? É muito morro. Não vou subir, não. A menina quer me perguntar algum negócio, mas ela tá com vergonha. Vamos ver o que é. Diga, meu amor. Luísa Marilac. É, Luísa com S. Marilac é com Cezinho Mudo. Mar-i-la-que com Cezinho Mudo. Só colocar no YouTube, tá bom, amor? Nada. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fui na casa de uma pessoa que eu gosto muito. Hoje eu fui em uma casa de umas 10 pessoas aqui, tá, gente? Desde cara com... Com filhos, amapô. E já empurrou minha janta várias e várias vezes. Amiga do céu. Hoje eu não teria coragem, não. Menina do céu. Chocotou Beruló. Gente, eu ia subir lá em cima pra mostrar pra vocês essa vista que lá de cima é muito mais linda. Mas não dá, não. Isso eu faço com a moto. Vou montar na moto. E venho rodando. Amanhã de manhã o rapaz vai vir me pegar. E eu vou rodar mostrando ela em Paraíba do começo ao fim. Eu tô vindo com vocês hoje em lugares que eu já morei. Onde eu sou bem conhecida. Onde a minha família é bem conhecida. Porque aqui, em Além Paraíba, quem é de Além Paraíba mesmo, conhece a minha família. A maioria das pessoas que eu conversei aqui falou que mudou muito a cidade. Que antigamente você via criança brincando na rua. Que depois do Covid tudo mudou. Que hoje em dia a gente não é mais assim. Que o povo se fechou mais, né? Que o povo fica mais dentro de casa. Acho que aqui vai dar pra ver um pedaço só. Ah, eu acho que eu já tô perto da casa da Tia Cátia. Olha isso, tô perto da casa da Tia Cátia. Olha que louca. Tia Cátia. 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 Ó, lembrando, quem nasce do outro lado é Carioca, quem nasce do lado de cá é Minas, tá? Que o lado de lá já é Rio, e aqui já é Minas. Gente, eu não lembro onde eu tô, você acredita? Gente, eu não me engano, aqui eu vou sair no Morro São Geraldo, não tenho certeza. Aqui onde eu tô passando era uma trilha. É isso mesmo, eu vou sair no Morro São Geraldo, aqui era uma trilha. E se esses matos falassem... É isso mesmo, aqui era uma trilha. Aqui era uma trilha. Nossa, olha que delícia, se não ouvi, ó, só os animais. Que gostoso, mas eu também acho que suportaria isso por um período só, hein? É isso aqui, eu tô no Morro São Geraldo, ali é o Morro Santa Rosa, deixa eu virar pra vocês verem. Olha isso, essa é a vista da minha casa. Lembra o vídeo da piscina? Ah, eu amo, é isso mesmo, ó, a casa da minha tia, se eu não me engano, tá por aqui, ó. Por aqui, ali é o Morro Santa Rosa, ó. Não, aqui, ai, já me confundi toda, gente, qual morro é o morro? Não, a minha tia é lá, ó, se eu não me engano. Ai, eu tô perdida. Perdida, perdida, perdida. Perdida, mas eu me acho que eu estou em casa. Olha isso. Lindo. Ah, eu acho linda a minha cidade. Melhor ir pro hotel antes que comece a chover, olha lá o centro de Alen Paraíba, tá vendo? Ah, o tempo tá bem fechado aqui hoje. Um calor insuportável. Que delícia. Ai, que saudade que eu tava de casa, gente. Que saudade que eu tava de casa. Ó, vai chover hoje, hein. A chuva já tá vindo lá embaixo, ó. Tá vindo lá embaixo, ó. Tem que arrumar um abrigo. Eita. Gente, se esses matinhos falasse. Ó, ficar bêbado, não precisa nem pedir pros outros. Que tenha mais é boldo. Tiver ruim do estrômbago. Me alertaram. Pra mim não ir em dois lugares aqui. Pediram pra mim não ir em dois lugares. Que, inclusive, em um desses lugares hoje. Cufaram um casal lá. Um bofe que veio fugido de algum lugar. Talvez junto com uma mapô. Daqui de Alen Paraíba. Aí, ó. Foi só o doce. Eles dizem que ali é babado. Pediram pra mim não ir pra lá. É melhor não ir. Porque não é um lugar legal pra você tá... Passeando, visitando e filmando. Mas eu vou passar de carro, né, querida? Dentro do carro a gente filma tudo. A gente grava tudo. Meu Deus. Gente, tá muito diferente. Tem alguém subindo pra mim. Será que tá chamando passar? Não é passarona. Gente, eu tenho que acelerar. Senão eu vou tomar essa chuva todinha. Ai. Pior que eu não sei nem onde eu tô. Me achei. Eu vou virar aqui, ó. Vou sair onde eu morava. Aqui, lembrei, gente, onde eu tô. Aqui atrás tem uma rua. Tá vendo aquela escada ali, ó? Aí, aqui atrás era só mato. Ali em cima tinha um campo enorme. A minha amiga falou que hoje tá tudo habitado. Que tá cheio de casas, lotes, né? Lá em cima, casa, enfim. Mas ali em cima era só mato. Matinho bom. Matinho bom. Matinho bom. Matinho era muito bom. Olha, cresceu isso aqui, viu? Aqui é o Morro São Geraldo. Pra lá é o Morro Santa Rosa. Ali tem a escola do Santa Rosa. Esqueci o nome da escola de samba do Santa Rosa. Aqui tem uma igreja, tá vendo? Pra lá é o Morro Santa Rosa. Mas eu não vou pra lá não que vai chover. Muito tempo que eu não venho aqui. Percebi que as coisas mudou bastante. Tem coisas que... Tem pessoas que mudam e pessoas que pioram no caso, né? Ó. Já tinha até mostrado pra vocês. Tá vendo? Saí onde eu morava. Saí na casa da Alicinha. Alicinha morava aqui. A outra morava aqui. Que eu esqueci o nome dela. Gostava muito do pessoal dessa casa aqui. A gente se divertiu outros. Aprendi a gostar de raça negra com eles. Eles cantam muito. Olha aqui. Tô aqui. Gente, eu olhei e falei... Será? Tô fazendo um tour por aqui hoje, querida. Já vão ficar famosas, hein? Acabei de ver um traste. Que a minha falecida mãe era apaixonada por ele. Era apaixonada por ele. Quando ele ia pra São Paulo. Espelava ela, querida. Espelava ela. Fazia ela pagar. Ele deixava o carro no lugar. Ela que pagava. Pegava um Uber. Ela que pagava. Abusou cores da minha mãe. Tem alguém aqui? Eu acho que tem alguém me chamando. Ah, não. Tá chorando a chuva. E eu tenho que correr. Será que eu vou ter que parar na Tia Glória por causa da chuva? Será? Acho que eu vou ter que parar na Tia Glória. Porque a chuva vai vir embabado. E aqui eu tô mais perto da Tia Glória. Tia Glória morava aqui, ó. Aí a Tia Glória morava aqui. Agora ela mudou pra outra casa. E como meu tio faleceu. E ele não conseguiu subir as escadas. E ela que tomava. Eita. Meu Deus. E ela que tomava a conta dele. Nossa. Ah, eu não entendo. Eles não querem empurrar minha janta de Marilac. Não entendo. Por que a janta com a Marilac não funciona? Quando eu era bem, não funcionava. Uau. Eu não vou descer de fazer algo que eu vejo diferente. Eu preciso ficar na minha casa, na minha vizinha. Eu vou me colocar um drink. Eu preciso ficar o maravilhoso da Europa. Eu preciso ser um morteio. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro de cima. Eu vou te dar dinheiro. Obrigada.